Olá, pessoal do canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Hoje, vamos abordar um tema importante e muitas vezes subestimado, a troncaterite. Se você está lidando com artrite reumatoide, é crucial entender como essa condição pode afetar não apenas as articulações periféricas, mas também a coluna vertebral. Vamos explorar tudo sobre a troncaterite e como ela se relaciona com a artrite reumatoide. O que é troncaterite na artrite reumatoide? A troncaterite é uma manifestação específica da artrite reumatoide que afeta a coluna vertebral. Neste contexto, ela refere-se à inflamação das articulações entre as vértebras, conhecidas como articulações sacroiliacas e facetas vertebrais. Essa inflamação pode levar a uma série de sintomas que impactam diretamente a qualidade de vida dos pacientes. Sintomas e impactos na vida diária Os sintomas da troncaterite podem incluir dor na região lombar, rigidez matinal, fadiga e até mesmo dificuldade respiratória em casos mais avançados. Esses sintomas podem interferir significativamente na mobilidade e na capacidade de realizar atividades diárias, tornando crucial o entendimento e gerenciamento dessa condição para aqueles que vivem com artrite reumatoide. Diagnóstico e abordagem terapêutica O diagnóstico da troncaterite envolve uma combinação de exames clínicos, exames de imagem, como ressonância magnética, e avaliação dos sintomas relatados pelo paciente. O tratamento geralmente inclui uma abordagem multidisciplinar, envolvendo reumatologistas, fisioterapeutas e outros profissionais de saúde. Terapias medicamentosas, exercícios específicos e modificações no estilo de vida podem ser parte integrante do plano de tratamento. Em resumo, a troncaterite é uma parte crucial a ser considerada no panorama da artrite reumatoide. Entender como ela pode afetar a coluna vertebral é essencial para garantir um tratamento abrangente e eficaz. Se você ou alguém que você conhece está lidando com essa condição, não hesite em buscar o suporte de profissionais de saúde especializados para melhor gerenciar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. Espero que este vídeo tenha fornecido informações úteis sobre a troncaterite na artrite reumatoide. Se você tiver dúvidas ou experiências para compartilhar, deixe nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos relacionados à artrite reumatoide aqui no canal Artrite Reumatoide, muito além das juntas. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!